Conforme anunciado na nossa última reunião, faremos agora nesta reunião o lançamento da 18ª edição da revista Em Discussão. Nesse momento daremos, portanto, início à cerimônia de lançamento da revista referida, editada pela Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado Federal, com temas definidos a partir dos debates realizados nesta Casa. Convido para que tomem assento à mesa o Sr. Secretário de Comunicação Social do Senado Federal, Davi Emerick, e o Diretor do Jornal do Senado Federal, Flávio Faria. O tema da 18ª edição da revista é a respeito da mobilidade urbana. Eu fico aqui aguardando a presença. Aqui ao meu lado direito o Sr. Davi Emerick, que é o diretor do Jornal do... que é o diretor Secretário de Comunicação Social do Senado Federal, e o diretor do Jornal do Senado, o Sr. Flávio Faria. Ele ainda não chegou. Por favor, eu peço que retire a placa com o nome dele aqui à minha esquerda. E faremos, então, o lançamento da revista com a presença do Sr. Secretário de Comunicação Social do Senado Federal, conforme avisei, Sr. Davi Emerick. O tema da 18ª edição da revista, conforme também já havia iniciado a comunicar a vossas excelências, é a respeito da mobilidade urbana, assunto abordado por esta Comissão de Serviços de Infraestrutura em reunião realizada no dia 19 de junho, que contou com os seguintes convidados. O Dr. Moacir Duarte, presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, e o Dr. Orlando Strambi, professor titular de transporte urbano da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Esta edição da revista abrange exatamente as ideias desses especialistas e expõe os projetos que estão em análise na Casa. De acordo com o senador-ministro Alfredo Nascimento, ex-ministro dos Transportes, deve-se repensar as cidades. Segundo ele, a crise que estamos vivendo é uma crise das principais cidades do país, porque não existe mais mobilidade, não existe mais facilidade para o cidadão. Uma das soluções apresentadas na publicação abrange planejamento e altos investimentos públicos e a lista de opções alternativas de transporte público é extensa. No entanto, a eficácia de cada sistema variará com o tamanho da região em que será implantado e o orçamento disponível. Essa aqui é a revista que está sendo lançada hoje, com conteúdo de muito boa qualidade, além do aspecto gráfico também bastante cuidadoso. Desde o início das manifestações de junho, o Congresso Nacional vem respondendo à demanda pela melhoria no serviço de transporte público, batizado de Agenda da Sociedade, pelo Presidente do Senado Federal, Sua Excelência, o senador Renan Calheiros. O Senado ainda debate projetos para reduzir os custos do transporte para a população, incluindo aí a desoneração da cadeia produtiva do setor e a gratuidade para estudantes. Parabenizo, portanto, pelo apropriado e importante tema que se propõe abordar na revista Em Discussão e a todos os profissionais envolvidos nesse trabalho. Na pessoa do diretor da Secretaria de Comunicação Social, Dr. Davi Emerica, quem agradeço e tenho a satisfação de conceder a palavra. Presidente Collor, demais presentes, a Secretaria de Comunicação Social do Senado agradece esse momento de, não é bem de um lançamento da revista, na verdade é lançamento do número temático que a gente apresenta nesse momento à sociedade brasileira. Já vamos aí no, presidente, é o 18º número de edições temáticas, porque essa proposta, inclusive, de lançar uma revista temática nasceu do ex-secretário Fernando Mesquita, após uma constatação, senhor presidente, de que existia um grande volume de trabalho e discussão realizado dentro do Senado, e particularmente nas comissões, que as nossas mídias, vamos dizer, mais convencionais, o jornal, a TV, a rádio, não conseguia dar vazão. Então, muitas ideias, muitos temas, muitos debates importantes, que nem sempre se transformavam em projetos de lei, ficavam mortos pelos caninhos, pelos arquivos, pelo Diário do Senado Federal, e a sociedade praticamente não tomava parte, efetivamente, no resultado desse debate. Eu acho que um exemplo grande disso é pelas comissões por onde o senhor passa. Quer dizer, uma das características do senhor, como senador e também como homem público altamente experiente, que já passou pela presidência da República, por onde o senhor passa, o senhor tem por hábito e compromisso também como homem público de realizar grandes sessões de debates, grandes audiências públicas, que ao final de uma gestão praticamente conforma todo um conjunto de temas que marcariam os grandes problemas nacionais. Então, a revista se propõe exatamente resgatar esses debates agendados pelas comissões, e a Comissão de Infraestrutura tem sido uma grande fonte de informação para as nossas edições, que, juntamente com as contribuições dos senadores, dos senhores que vêm às audiências públicas e com os estudos que são realizados principalmente por órgãos de pesquisa respeitados brasileiros, a gente acaba apresentando à sociedade brasileira uma parte do trabalho realizado pelo Senado Federal. Porque, muitas vezes, também se imagina que senador só trabalha quando está em plenário votando, quando, na verdade, estamos aqui, a experiência do senhor é indesmentível. Quer dizer, antes das 8 horas da manhã já tem um conjunto grande de senadores da Casa debruçados sobre temas nacionais e a sociedade precisa saber. Então, uma das propostas da revista em discussão é exatamente essa, quer dizer, resgatar esse debate que se faz dentro das comissões e plasmá-la em torno de uma revista bem editada, como o senhor bem citou, para dar uma dimensão do que se conversa aqui. E outro fato importante, senhor presidente, é que a revista em discussão, um dos grandes problemas do produto impresso é a sua distribuição. Há um hábito antigo de, muitas vezes, se ditar material gráfico e esse material não tem nenhum plano de distribuição. E, praticamente, isso acaba se convertendo em desperdício de recursos, de tanto recursos materiais como recursos humanos. Então, essa revista, a gente mudou um pouco essa abordagem. Então, ela sendo uma revista temática, ela tem uma distribuição básica aos parlamentares, aos órgãos públicos, mas ela tem uma distribuição dirigida principalmente às entidades, movimentos e personalidades que estão feitas à própria discussão. Então, ela ganha em eficiência naquilo que ela se propõe, ou seja, atinge o público específico que debate aquela temática. Então, por exemplo, esse tema aqui será, essa revista vai alcançar sindicatos, entidades civis, ONGs, estudiosos da área de mobilidade urbana no Brasil, que todo mundo sabe, é um grande problema. O Brasil hoje, como a revista já aponta, já vai para perto de 800 mil veículos circulando pelas ruas brasileiras, desde carro pequeno, moto até caminhões e ônibus. Ou seja, já temos um veículo para cada 2,5 brasileiros. Então, se percebe a dimensão do que é a questão da mobilidade urbana no Brasil. E um país, presidente, que muitas vezes as pessoas podem dizer, não, mas o índice de carro no Brasil ainda não chegou aos patamares de países como França, Inglaterra, Estados Unidos e tal. Só que o Brasil, até por ter perdido algumas revoluções tecnológicas e históricas, nós conseguimos preservar um grande patrimônio ambiental nesse país. Então, eu acho que o paradigma da mobilidade urbana no Brasil, eu acho que a revista coloca isso muito claramente, não necessariamente precisa copiar os modelos dos países desenvolvidos que já vão dizer destruir todo o seu parque natural, o seu parque ecológico. Ou seja, a mobilidade urbana no Brasil tem de ser vista também numa perspectiva, eu acho que o senhor sempre coloca essa questão muito clara aqui, numa perspectiva também de preservação ambiental e de grande qualidade de vida. Então, eu acho que esse é um marco, é um marco que nós temos, o próprio, o nosso ex-senador Darcy Ribeiro dizia que o Brasil, pela sua própria formação histórica, talvez seria o único país do mundo que tinha condições de dar ao mundo um novo padrão civilizatório. Então, eu acho que na própria questão da mobilidade urbana, o Brasil tem muitas condições de inovar, de criar aqui uma característica do brasileiro em relação a esse tema também. Então, eu acho que a revista, ela vem nesse sentido de incorporar ideias novas e resolver um problema concreto para a nação brasileira. Eu queria agradecer meus companheiros de jornal que estão ali, o Joãozinho com a editor, o Flávio que é o nosso diretor do jornal, o nosso Leão que é o diretor de jornalismo. Eu queria agradecer, como sempre, os companheiros da Gráfica, presidente, porque se esse trabalho é bonito, se deve muito à concepção, mas se deve muito à competência industrial da Gráfica e os companheiros de outras diretorias que estão aqui, que muito colaboram com a realização desse trabalho. Obrigado. Muito obrigado ao doutor Davi Emerick, não somente pelas suas palavras, mas, sobretudo, porque nos brinda com uma edição primorosa sobre um tema que é absolutamente atual, que é o da mobilidade urbana, tão atual que a Comissão de Serviços de Infraestrutura acaba de implantar, de instalar a subcomissão permanente de mobilidade urbana, presidida por sua excelência o senador Inácio Arruda. E o título escolhido para a capa e o reforço do título, hora de mobilidade urbana, hora de mudar os rumos, excesso de carros, má qualidade do transporte público coletivo e falta de investimento em infraestrutura. Essa infraestrutura, eu depreendo do que está aqui colocado. Desafiam o futuro das grandes cidades brasileiras. E depois, na matéria de abertura, para manter o Brasil em movimento. E para que nós possamos manter o Brasil em movimento, nós temos que diminuir o movimento dos veículos nas nossas ruas. Realmente, todas as fotos que se podem tirar de alguma rua no Brasil, nas capitais das cidades brasileiras, é de absoluto engarrafamento. E isso, enfim, em função de um crescimento que temos todos que festejar, no Brasil, em função do aumento do número de pessoas que ingressaram na classe média, cerca de 40 milhões de pessoas, o que nós também temos que festejar. Mas acontece que isso ocorre e vem ocorrendo no momento em que a infraestrutura brasileira não estava ainda preparada para esse aumento nos padrões de consumo do brasileiro, que foram, esse padrão de consumo foi voltado especificamente para a aquisição de bens como automóvel, um legítimo direito e a aspiração de cada um de ter o seu automóvel e pela também pouca, faz parte da nossa cultura, a não utilização de transportes urbanos, até porque a má qualidade dos serviços dos transportes oferecidos à população faz com que a população evite esse tipo de transporte. O Brasil, que é um país em construção, venha importando métodos de países que já estão estratificados, prontos com a sua construção realizada e as medidas que eles lá tomam não podem ser importadas para um país que está em construção, sob pena de nós atravancarmos o processo de desenvolvimento da nossa infraestrutura. E eu sempre aqui digo, repito, repiso, sobrinho, a questão dessa competição, e o termo é esse, competição que existe entre os órgãos fiscalizadores para saber quem é que para mais obras, quem é que paralisa mais obras, quem é que emite mais multas, quem é que se mostra mais eficiente e, naturalmente, setores da mídia compram com muita facilidade, porque certos setores gostam de comprar com facilidade essas informações que são passadas, sem buscar apurar a verdade do que está acontecendo por trás. Então, eles colocam a meia-verdade e, portanto, eles mentem, os meios de comunicação mentem, quando dizem que a obra foi paralisada e houve uma economia, pelo fato da obra estar paralisada, de milhões de reais. Isto é uma meia-verdade, portanto, é uma mentira. E a meia-verdade por quê? Porque diz que parou a obra, dando a entender que houve alguma falcatrua, algum manuseio indevido dos recursos públicos ali colocados, quando nem sempre, quando dá aferição, quando dá averiguação para saber se o motivo apontado para a paralisação de determinada obra, ele procede e persiste, se verifica que nem procedia e nem persistia. E aí, quando a obra é retomada, ela é retomada por um preço bem superior. E essa diferença e esse preço é custeado por quem? Pela sociedade, que, além de custear isso, ela fica impossibilitada de usar um equipamento urbano da maior, importância, qual seja o transporte que o leva da sua casa, o seu local de trabalho, que o leva os seus filhos até a escola e assim por diante, com perda de duas horas e meia, três horas, às vezes até quatro horas, num transporte urbano para realizar aquilo que é de seu direito e também de seu dever de buscar um trabalho que possa permitir a sustento de si próprio e de sua família. Portanto, é importante que nessa questão da mobilidade urbana, em que a infraestrutura está diretamente envolvida, que nós continuemos a discutir e até a edição dessa revista, doutor Davi Emerick, é um estímulo para que esta comissão continue a debater esses assuntos. Sempre dizendo que, em fiscalização, todos nós somos favoráveis. Onde existe aplicação de recursos públicos, há que haver fiscalização na correta aplicação desses recursos públicos. O que não pode haver é uma competição entre esses diversos organismos que tratam dessa fiscalização para saber quem vende à mídia a impressão de que está defendendo o erário, quando, na realidade, o que está fazendo é depauperando o erário. E os exemplos são vários pelos preços que são cobrados quando uma obra é paralisada, o contrato rescindido, feito uma nova licitação e o preço mais do que dobra em vários e vários casos. Portanto, eu quero cumprimentar mais uma vez a equipe do Departamento de Jornalismo do Senado, à frente o doutor da Secretaria de Comunicação Social, lembrando sempre o nome do jornalista Fernando César Mesquita, muito bem trazido aqui pelo doutor Davi Emerick, que foi quem iniciou, foi quem teve a ideia de lançar essa revista em discussão para exatamente mostrar o trabalho que vem sendo realizado pelo Poder Legislativo, que, como também disse o doutor Davi, muito bem colocado, fica mais fácil para a mídia. Não é a mídia acordar às sete horas da manhã para acompanhar uma comissão? Isso é impensável. Os meios de comunicação, os integrantes estão acostumados a acordar meio-dia, onze horas. Então, a sessão, eu acho que cada um faz o seu horário. E as sessões aqui, plenárias, são na parte da tarde, então é muito mais fácil cobrir no final da tarde, onde existem, às vezes, aqueles bate-bocas intermináveis, que não levam a canto nenhum, salvo honrosas sessões, honrosas exceções, deceções, mas que o trabalho das comissões, esse trabalho não é mostrado. E é exatamente no campo do trabalho realizado pelas comissões temáticas do Senado Federal, onde várias questões de extrema importância estão sendo discutidas e debatidas, passando por uma peneira e depois chegando ao plenário. Por isso, é muito importante essa iniciativa de mostrar o que nas comissões temáticas vem sendo realizado. Meu agradecimento, portanto, mais uma vez ao doutor Davi, por ter vindo aqui à nossa comissão fazer o lançamento da revista Em Discussão, tratando especificamente esse número da questão mobilidade urbana, extremamente atual, ainda mais com os eventos que estão por acontecer com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas, enfim. E agradecer também por extensão ao diretor de jornalismo da Secretaria de Comunicação Social Federal, Sr. Eduardo Leão, ao coordenador do Jornal do Senado, Sr. Flávio Faria, ao editor-chefe da revista Em Discussão, Sr. João Carlos Teixeira, ao diretor da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal, Sr. Florian Augusto Coutinho Madruga. E eu entendo que aqui, Editoração e Publicações é a gráfica? Gráfica do Senado. É um nome meio sofisticado para dizer. Eu conheço a gráfica do Senado. Um trabalho que todos nós exaltamos bastante, que é o trabalho da gráfica do Senado. Aliás, o Senado da República orgulha cada um de nós, senadores, pela extrema qualificação do seu quadro funcional. Se não fossem os senhores, e incluo aí os nossos consultores legislativos, todo o corpo funcional do Senado da República, os nossos trabalhos não estariam se desenvolvendo com a eficiência que nós estamos acostumados a presenciar e a conviver. A todos os senhores, em nome de todos os integrantes desta comissão... Eu poderia só fazer um comentáriozinho. Claro, pois não. Primeiro, corrigindo o número que eu tinha falado, uma relação de um carro para 2,5 brasileiros. Na verdade, a nossa frota é de 80 milhões de veículos, incluindo veículos leves até caminhões, para uma população de 200 milhões. Portanto, a relação é um pouco mais alta, mas é um número grande. 80 milhões de veículos para 200 milhões de brasileiros. E sobre a... Qual é a relação... Nós temos uma frota de 80 milhões de veículos no Brasil, pegando automóveis, motos, motonetas, ônibus e até caminhões. Bom, tem municípios que têm mais motos do que carros, não tem vários municípios. Exatamente. Mas é uma proporção muito alta, é muito rico. Praticamente, nós já estamos com todas as montadoras do Brasil, do mundo, instaladas no Brasil. E há uma expectativa que até 2016, praticamente todas as montadoras do mundo também estarão aqui. Então, é um número significativo. E a outra coisa, presidente, o senhor falou da mídia que chega às 11 horas, e isso ressalta a importância da comunicação do Senado, que antes das 8 horas da manhã nós já temos um exército aqui dentro do Senado, exatamente para dar informação para uma mídia que muitas vezes chega mais tarde, porque o nosso pessoal já está cobrindo. Exatamente. Com exceção do senhor Flávio Faria, que chegou 10 minutos atrasado, mas está dentro do previsto. Está dentro do previsto. O trânsito, a mobilidade urbana. Mas isso é verdade. Às 6 e meia da manhã, quando eu venho para o Senado, às 6 e meia da manhã já tem um tráfego intenso. É algo impressionante. E não impede que chegue aqui na hora. Mas esse trânsito, ele vem às 6 da tarde, no horário de pico, no horário do almoço também, porque aqui em Brasília ainda existe aquele hábito saudável de nós almoçarmos, nós aqui no Senado, que eu não costumo almoçar em casa, são dos afazeres. Mas é normal que as pessoas saiam de suas casas, de seu trabalho para almoçar, às vezes em casa, enfim. Então, esse trânsito nesses horários de pico é realmente impressionante. O doutor Flávio tem razão, porque nesse horário o trânsito também atrapalha bastante a locomoção. Mas agradecer, portanto, mais uma vez a todos os senhores, enaltecer o trabalho que todos vêm realizando. E graças aos senhores é que nós podemos divulgar e difundir o nosso trabalho, não somente por intermédio da TV e Rádio Senados, mas pela Agência Senado, pelo Alô Senado nas audiências públicas que nós aqui realizamos. Nós temos sempre o apoio técnico do Alô Senado, 0800-612211, usamos o Twitter do Senado, a internet, enfim, para fazer haver uma maior participação da população nas audiências públicas aqui realizadas. Enfim, agradecer, portanto, ao lançamento de mais essa edição em discussão desta feita sobre mobilidade urbana, hora de mudar os rumos. Parabéns a todos e aceitem, no meu cumprimento e no meu abraço ao doutor Davi Emerick, os meus cumprimentos e meu abraço a todos que fazem o corpo editorial da Secretaria de Comunicação Social e também da gráfica do Senado da República. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, parabéns. Parabéns.